Música Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia, vamos dar início ao macroevento do Primeiro Congresso Brasileiro de Direito de Águas, cuja primeira parte é este seminário. Seminário especial, Regime Jurídico dos Serviços de Água e Esgoto, sob a égide da Lei nº 11.445, de 2007. Convidamos para presidir a mesa o doutor Vanderlino Trincheira de Carvalho, presidente da Associação Brasileira das Agências de Regulação à Barra. Também comporá a mesa José Luiz Lins dos Santos, presidente do Conselho Diretor da Agência Reguladora de Serviços Cúbicos do Ceará, Águas. Convidamos a doutora Marfisa de Aguiar Ximenez, conselheira da Águas. O doutor Lúcio Correia de Lima, conselheiro da Águas. O doutor Leonardo Henrique de Carvalho, presidente do Congresso Brasileiro de Direito de Águas. E por fim, o conferencista de abertura deste seminário, professor Carlos Ali Sampel. Os senhores podem tomar assento e assumirá a presidência o doutor Vanderlino Trincheira de Carvalho, presidente da Águas. Depois, a apresentação do professor Carlos Ali Sampel, nosso conferencista inicial desta manhã, será feita por José Luiz Lins dos Santos, presidente da Águas. Bom dia a todos. Podemos dar a mesa. Olha, para mim é uma grande satisfação estar aqui em Fortaleza, presentindo esta sessão, este hipólogo, porque tem um carinho muito especial aqui com Fortaleza. a Arce, nossa agência filiada, a Arvar, e responsável pela câmara técnica e o saneamento básico, é a mais ativa das nossas câmaras técnicas. Todas as nossas, nós temos várias outras, transporte, energia, telecomunicações, etc. e o saneamento aqui do comandado pela Arce, pela nossa companheira, Matos Martíza, é, sem sombra de dúvida, a mais dinâmica e que movimenta a VAR de sobremaneira, com inovações, com publicações. Então, para mim, é uma satisfação muito grande estar aqui em Fortaleza, junto com os companheiros da Arce. E esse congresso dos direitos das águas, o próprio nome mostra sua relevância. A situação das águas no mundo e no Brasil merece cada vez mais estudos aprofundados. E a questão do direito das águas é fundamental para a correta compreensão do tempo para se fazer um gerenciamento adequado dos recursos hídricos. Na VAR nós temos agências, algumas agências, que também cuidam da área de recursos hídricos. Então, inclusive, no nosso próximo congresso que vai ocorrer em maio do ano que vem, o 6º Congresso Brasileiro de Regulação no Rio de Janeiro, vai ter uma mesa redonda específica sobre recursos hídricos. É a primeira vez que o nosso congresso aborda também essa questão dos recursos hídricos. Então, para mim, como garantista, é uma situação muito grande e ter aberto os trabalhos. Agora, vamos ouvir para passar pelo companheiro José Luiz, para falar sobre o currículo do professor da Escola de Direito da Nação de Turma de São Paulo da PUC e presidente da Escola de Direito de Direito Público, Anissa de Feldo. da Escola de Direito da Escola de Direito de Direito e da Escola de Direito de Direito Obrigado.